E aí rapaziada, tô aí com o Flash of Cross, nem sei se alguém joga isso aqui, eu tenho duas pontas, essa daqui, e essa daqui, CV9, nível 9, sem guerra 4 do dia, e eu tenho uma outra conta, deixa eu ver se eu acho, essa daqui, eu perdi ela ano passado, fiz a burrice de baixar duas pontas no mesmo celular, eu perdi essa e fiquei com a outra, CV9 também, e aí se alguém quiser recuperar ela, pode pegar aí com vocês, se alguém conseguir, só me chamar lá no Instagram, nem o barquinho não tem aqui ainda, acho que nem dá de recuperar mais, vamos ver quanto tem aqui, de Elixir, 196 mil cada um, 1.280 cada uma de Elixir Negro, do Rei, vai, abre, Rei nível 12, Rei nível 12, e é isso aí, mostrar a casa do costum, da outra conta, ele deu certo, é isso aí rapaziada, se quem quiser entrar no clã aí, sei que tem guerra aí, todo dia, falou!